Olá a todos, queria deixar aqui um cumprimento na mesa do Congresso a todos os congressistas, a todos vós que estáis hoje numa jornada de trabalho e queria aqui deixar um abraço amigo, fraterno, aqui de Felgueiras, para vós, para que possam também nos próximos tempos vir nos visitar. Não podia deixar de enaltecer aquilo que foi o trabalho que o LIBRE fez juntamente conosco durante estes últimos 4 anos. Uma parceria começou em 2017, muito apostada na sustentabilidade e que acima de tudo queremos continuar a reforçar o trabalho que tem vindo a ser feito. Fizemos um trabalho fantástico, por exemplo, ao nível de saneamento. O Conselho de Felgueiras tinha uma rede de saneamento em 2017 abaixo dos 35%. Temos feito um investimento enorme nesta matéria, porque entendemos que é algo básico que já devia estar feito há muito tempo, mas que não podemos continuar a perpetuar ao longo destes anos, sem que tenhamos, de facto, um investimento claro e inequívoco nesta matéria. Também fomos conseguindo fazer outro tipo de investimentos. Aquilo que é a separação dos lixos, a colocação e reforço dos ecopontos, o tratamento das nossas linhas de água e, sobretudo, aquilo que é também fundamental para nós, aquilo que é a redução das perdas de água. O Conselho de Felgueiras tem, em termos de perdas de água, ou tinha nos últimos indicadores, perdas na ordem de 56%. Estamos a fazer um investimento superior a 1 milhão e 300 mil euros para conseguir controlar essas perdas de água, podê-las reduzir e poder, sobretudo, garantir que, do ponto de vista do ambiente e da qualidade, que não tínhamos aqui desperdícios e que não tínhamos também que inflacionar as faturas a todos os nossos munícipes, para que eles não tenham que desperdiçar aquilo que é fundamental para eles na sua sobrevivência. Queria aqui também deixar-vos duas ou três notas sobre algumas coisas que fomos fazendo e não nos maçando muito no vosso tempo nesta jornada de trabalho. Mas, olha, baixamos o IMI para a taxa mínima, algo que tínhamos prometido e que cumprimos e que é fundamental para as famílias. Estamos, neste momento, também no âmbito da estratégia local de habitação, a fazer um investimento na recuperação dos imóveis de volutos e poder dar condições mais dignas à nossa população, um investimento superior a 6 milhões de euros. Estamos a fazer a maior requalificação do parque escolar, quando tínhamos escolas completamente degradadas, um investimento também de cerca de 7 milhões e meio de euros, suportado naquilo e alicerçado naquilo que é os fundos comunitários. E temos também feito um trabalho muito meritório, do ponto de vista daquilo que é a estrutura municipal, naquilo que tem a ver com os apoios sociais. Os apoios sociais têm sido redobrados e temos, acima de tudo, fazer chegar às pessoas aquilo que são os bens necessários. Nós, como todos sabem, fomos o primeiro conselho a ser assolado pela pandemia. E desde o primeiro minuto que lutamos para que não faltasse nada aos felgueirenses e que não faltasse nada, sobretudo, a todos aqueles que nos rodeavam, mesmo não sendo felgueirenses. São situações que não podemos deixar passar em claro. O apoio social é extremamente importante quando é feito de forma digna e quando é feito, sobretudo, com seriedade. Nesta matéria dos apoios sociais e passando também um bocadinho à ação social escolar, fizemos uma medida que é das medidas, em termos municipais, que nos últimos 4 anos mais têm agradado à população e que a mim mais me satisfaz. Tem a ver com a introdução do lanche escolar, ou seja, à meio da manhã. Nós tínhamos muitos miúdos que chegavam à escola sem tomar o pequeno-almoço e assim hoje todos têm o seu pequeno-almoço e poderem estar concentrados também naquilo que é um período das aulas, quando havia muita gente completamente desconcentrada, porque os pais, ou por falta de cuidados ou eventualmente falta de recursos, não lhe conseguiam dar também esse pequeno-almoço. E, portanto, é algo que nós temos explorado e temos, acima de tudo, continuado a combater. Temos aumentado os apoios significativamente naquilo que é também a ação social escolar, mas não podia deixar de referir aquilo, o grande investimento que foi a duplicação nos apoios às juntas de freguesia. As juntas de freguesia, que são aqueles que estão mais próximos das populações e que nos permitem também, de alguma forma, estar também mais junto dessas populações. E, portanto, descentralizámos aquilo que eram questões que eram tratadas exclusivamente pelo município e entendíamos nós que, com a ajuda dos presentes de junta, poderíamos chegar mais rápido e de forma mais eficaz a todos os munícipes. Nesse sentido, essa duplicação que estamos a falar de um investimento superior a 5 milhões de euros e que nos permite aqui dar uma resposta mais célebre e muito mais eficaz a todos os munícipes. Queria-vos deixar aqui uma palavra, para não nos maçar, de congratulação. Congratulação por estes 4 anos, fantásticos, fomos fazendo, e dizermos que a aposta é esta, é contínua, de dando à população aquilo que as populações precisam, as populações merecem. Não é fácil hoje, para nenhum de nós, estar na causa pública defendendo aquilo que são os interesses dos munícipes. Somos muitas das vezes atacados, de forma injusta, mas é com altivez que a gente tem que se dar às causas públicas. E esse trabalho, o livro, tem-o feito de forma meritória. E é com o livro que nós queremos continuar, nesta caminhada, nesta poligação, para podermos também, agora em 2021, ganhar as eleições em 26 de setembro. Queria-vos deixar uma referência àqueles que aqui estiveram na nossa apresentação, que muito nos orgulhou, muito nos honrou, dizermos que aquilo que viram em Felgueiras é a força da união de um povo, do orgulho do povo felgueirense. E queremos, acima, catapultar também por todo o país. Acho que temos de estar unidos nesta poligação, que foi pioneira. Quer queiramos, quer não, esta poligação entre o PS e o LIBRE foi pioneira em Portugal. E esta poligação vai ser ainda mais pioneira ao longo dos próximos anos, porque será certamente uma referência em todo o país. E é nesta caminhada, nesta jornada, que vos queria aqui deixar um abraço, dizendo-vos que desejo também as maiores felicidades para esta poligação que vai acontecer agora em Lisboa e dizer-vos que seríamos todos vencedores no próximo dia 26 de setembro. A todos vós, desejar-vos uma continuação de uns bons trabalhos e dizer-vos, acima de tudo, que, quando somos livres, o nosso pensamento flui com muito mais facilidade e os cidadãos reconhecem o trabalho meritório que todos nós fazemos. A todos vós, bem haja e viva o LIBRE, viva as felgueiras e viva, sobretudo, Portugal e a Europa, porque é também neste enquadramento de sociedade europeia que temos cada vez mais de estar unidos em prol daquilo que são os desafios que nos vão acontecendo nos últimos anos. A todos vós, boa tarde e bem haja. A todos vós, boa tarde e bem haja.